Ele escolheu me amar Escolheu se entregar Escolheu a cruz E merecia morrer Merecia sofrer Mas por teu amor Cravos nas mãos Cravos nos pés Seu corpo a sofrer Momentos de dor De reprovação Jesus a morrer E vendo eu Que foi por mim E curado eu vou Contempla o seu amor Contempla o seu amor Na morte da cruz Sua morte Trouxe vida Para o pecador Sua morte Trouxe cura Foi por esse amor Escravos Escravos não conseguiram Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Não conseguiriam deter O Rei da glória Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Escravos não conseguiram Seu corpo a sofrer 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 O rei da glória 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 O rei da glória